A gente está tendo muita invasão na nossa reserva, né? E aí por isso que a gente precisa de ajuda do órgão, da FUNAI, da CNBIL, da... Mas como é que a gente vai tomar cuidado sempre que os invasores estão entrando dentro da nossa reserva? A gente está pedindo apoio, apoio, mas ninguém se manifesta, ninguém ajuda. A gente está correndo risco de vida, mas é muito jeito. A gente tem que fazer outro estado aqui pela serra, né? A gente tem que fazer outro estado aqui pela serra, né? A gente tem que fazer outro estado aqui pela serra, né? Obrigado.